A Nossa Vida Na caminhada existem pedras e espinhos E nos ferimos muitas vezes ao pisar Infelizmente a falsidade permeia Entre os amigos e até entre os irmãos Tem gente que abraça e bate nas costas Porém maquinam o mal do seu coração Tem muita gente que não quer ver o sucesso Do próprio irmão que vive sempre a batalhar E a inveja vai consumindo os seus ossos A Bíblia fala eu tenho que acreditar E diante de um carro novo por exemplo Que um irmão com muita luta conquistou Enquanto todos vão glorificando a Deus O invejoso diz eu não gostei da cor Tem gente que pensa que é feito de aço Sempre tão duro e cruel com seus irmãos Eles humilham e maltratam os pequeninos Porém a vida nos ensina uma lição Esses que sobem sem escalar os degraus E lá do alto eles machucam sem ter dó Não tem suporte e qualquer hora escorregam E lá de cima o tombo vai ser maior É importante entender que o dinheiro Estatus, fama, prestígio ou posição Jamais poderá trazer a felicidade Porque só Deus é quem dá paz ao coração Em planta vento sempre colhe tempestade O meu conselho é fazer sempre o bem Coração puro esquecer toda maldade Porque o poder pertence a Deus e mais ninguém Porque o poder pertence a Deus e mais ninguém Porque o poder pertence a Deus e mais ninguém Porque o poder pertence a Deus e mais ninguém Cheiro de relva, rua prateada Assim é nossa noite no sertão As sombras formam, as silhuetas Do quadro lindo do autor da criação Céu estrela, um vento manso Que o remanso lá do rio veio trazer Passo a ponte, olho o horizonte É tão bonita, então me pego a agradecer Eu sigo em frente na minha estrada O meu destino é a igrejinha do sertão Toda família vai fazer festa Dia de culto é dia de adoração Lá na igrejinha, tudo é simples É chão batido, cobertura de saber Parei de taipa, lá não tem luxo Mas todo culto tem um som, tem poder Tem a viola e tem sanfona Tem um pandeiro e um doce violão Principalmente tem Deus presente Que faz milagres sob a luz do campeão Ai que saudade, doce lembrança Me arremete ao sertão onde eu nasci Ai que vontade de fazer festa Ai que saudade, doce lembrança Me arremete ao sertão onde eu nasci Ai que vontade de fazer festa Na igrejinha do sertão onde eu vivi A passarada faz grande festa Forma a orquestra logo ao amanhecer Gado berrando, emambupeando É tão bonito, é coisa linda de se ver O sol nascendo atrás da serra Vem aquecer o nosso dia, trazer luz O trabalho é duro, mas prazeroso Depois nós vamos agradecer a Jesus Lá na igrejinha, tudo é simples É chão batido, cobertura de satélite Marela é taipa, lá não tem luxo Mas todo culto tem um som, tem poder Tem a viola e tem sanfona Tem um pandeiro e um doce violão Principalmente tem Deus presente Ai que saudade, doce lembrança Me arremete ao sertão onde eu nasci Ai que vontade de fazer festa Na igrejinha do sertão onde eu nasci Ai que saudade, doce lembrança Me arremete ao sertão onde eu nasci Ai que vontade de fazer festa Na igrejinha do sertão onde eu vivi Na igrejinha do sertão onde eu vivi Música Levanto de madrugada Bem antes do sol nascer Eu acordo a passarada Sempre é o amanhecer Sou caipiranato Pulo e salto e sei montar No lombo de um burro bravo Não tem quem faça Ele me arranca Eu fui criado na roça O sistema é bruto Pode acreditar A coisa lá não é fácil Tem que ser macho para aguentar Vou te contar um segredo Eu faço isso sem medo Eu faço isso sem medo Pois tenho Deus para me guardar Música Eu monto no meu cavalo Com chapéu de couro e de mão E chego a espora nele E pego logo o estradão Eu jogo laço no boi Se não der eu pego com a mão Não tem ninguém na cidade Que faz o que eu faço Lá no sertão Eu fui criado na roça O sistema é bruto Pode acreditar A coisa lá não é fácil Tem que ser macho para aguentar Vou te contar um segredo Eu faço isso sem medo Pois tenho Deus para me guardar Música Eu moro lá no sertão E sempre agradeço a Deus Por todos os livramentos Que o Senhor já me deu Sou caipira macho Enfrento qualquer labuta Não tem serviço para mim Que seja ruim Que eu não vença a disputa Eu fui criado na roça O sistema é bruto Pode acreditar A coisa lá não é fácil Tem que ser macho para aguentar Vou te contar um segredo Eu faço isso sem medo Eu faço isso sem medo Pois tenho Deus para me guardar Eu carrego no meu rosto As marcas que já sofri Fome, queda e coice Bancadas que recebi Bancadas que recebi Passei por dificuldades Mas essa prova venci Ao som da minha viola Eu canto e dou glória Pra isso nasci Eu fui criado Eu fui criado na roça O sistema é bruto Pode acreditar A coisa lá não é fácil Tem que ser macho para aguentar Vou te contar um segredo Eu faço isso sem medo Pois tenho Deus para me guardar Eu faço isso sem medo Pois tenho Deus para me guardar Escute moço por favor A minha história Dia de glória nela quase não se vê Minha riqueza eu carrego na memória Lembrança de um lugar onde eu pude viver Sei que meu jeito de caipira não encanta Venho de longe, eu sou do interior Não tive estudo, fui criado lá no mato Num lugar simples, porém cheio de amor Oh, 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 saudade Invade o peito e machuca o coração Oh, 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 vontade Vontade moço de voltar pro meu sertão Seu moço aqui é tudo muito diferente Não vou colher a semente que plantei Sou um estranho aqui, sou desconhecido Mas lá na terra de onde venho já fui rei Na minha terra aquela gente me respeita E todos têm por mim grande admiração A gente vive como uma grande família Que triste dia que eu saí lá do sertão Oh, 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 saudade Invade o peito e machuca o coração Oh, 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 vontade Vontade moço de voltar pro meu sertão Saudade, moço, de acordar na madrugada Ouvindo o gado berrando no curral O som feliz no cantar da passarada E os cachorros latindo lá no quintal Vontade tenho de banhar lá na lagoa E com a patroa caminhar pelo pomar Maior saudade eu tenho da igrejinha Pra onde a gente ia a Deus adorar Oh, oh, saudade Invade o peito e machuca o coração Oh, oh, vontade Vontade, moço, de voltar pro meu sertão Oh, oh, saudade Saudade, moço, que machuca o coração Oh, oh, vontade Vontade, espute, moço Eu vou voltar pro meu sertão Vontade, espute, moço, que machuca o coração De um Deus que é sem comparação Todo o céu e toda a terra são obras de suas mãos Só Ele tem o poder para tudo realizar Ele é o Senhor dos senhores como nosso Deus não há Em Cana da Galiléia começou a operar Transformando água em vinho para o povo se alegrar A aldeia de Betânia fez o morto ressuscitar E o azeite da viúva ele fez multiplicar Os três jovens na fornalha Ele não deixou queimar O quarto homem era Deus Com eles a passear O rei deitou pra dormir E Deus fez ele sonhar Pra dar vitória a José E o Egito governar Deus mandou um terremoto Que abalou a região Sacudindo as muralhas Jogando elas no chão Com uma funda e uma pedra O gigante foi ao chão Com apenas trezentos homens Deu vitória a Gideão Fez brotar água da rocha Pra o seu povo saciar Fez maná cair do céu Pra o seu povo alimentar Lá no deserto de Si Veja o que aconteceu Ele é onipotente Ele é onipotente Porque tem todo poder Ele é onisciente Porque tem todo saber Ele é onipresente Em todo lugar está Está no meio desse povo Seu nome é Jeová Quando Deus formou o homem Não foi pra viver assim Em meio a tanta confusão Enganando tanta gente Cruel como uma serpente Matando seu próprio irmão A verdade é que havia paz No coração do homem Vivia com muito amor Deus fez o homem capaz Dominava os animais E sobre a terra E sobre a terra era Senhor Somos filhos de Deus Feitos pra adorar O poder é dele E a glória é dele E ninguém vai roubar Preço caro pagou Por todos nós na cruz Hoje somos lavados O sangue bendito O sangue bendito de Cristo Jesus Mas a desobediência Tirou o homem da presença Do supremo Criador Com orgulho voraz Deu ouvido a Satanás Desprezando a voz do Senhor Comeram fruto desejado Deus havia ordenado Disse para não comer Deus o tirou do jardim Pra guardar Pois querubim E espada de poder Somos filhos de Deus Feitos pra adorar O poder é dele E a glória é dele E ninguém vai roubar Preço caro pagou Por todos nós na cruz Hoje somos lavados O sangue bendito De Cristo Jesus E o tempo foi passando O pecado aumentando Que situação cruel Orgulho no coração Guerras matando aos milhões E o homem mais longe do céu Deus contemplando o engano Viu o coração tirando No homem seu proceder Resolveu mudar a história Revelou a sua glória É dele todo o poder Somos filhos de Deus Feitos pra adorar O poder é dele O poder é dele E a glória é dele E ninguém vai roubar Preço caro pagou Por todos nós na cruz Hoje somos lavados No sangue bendito De Cristo Jesus Jesus Com os olhos rasos d'água Uma mãe viu certo dia Na cruz Seu filho morreu Muita gente ali chorava Os discípulos lamentavam Sem poder nada fazer Mais uma coisa eu sei Jesus fez findar a lei E a graça começou Perdoou Perdoou nossos pecados Ele foi crucificado Morreu Mas ressuscitou Somos filhos de Deus Feitos pra adorar O poder é dele E a glória é dele E ninguém vai roubar Preço caro pagou Por todos nós na cruz Hoje somos lavados No sangue bendito De Cristo Jesus Hoje somos lavados No sangue bendito De Cristo Jesus Parece que é loucura Mas não é Parece que é loucura Mas não é A gente prega A gente ora A gente canta A gente chora Mas não é Loucura Parece que é loucura Mas não é Parece que é loucura Mas não é A gente prega A gente ora A gente canta A gente chora Mas não é Loucura A galera deixando a balada, preferindo a igreja, parece loucura Deixando farras, bebidas e drogas, para adorar a Deus, parece loucura Crianças, adolescentes e idosos, vencendo pela fé, parece loucura Mas isso é o poder de Deus, são os mistérios dos céus, não é loucura Parece que é loucura, mas não é, parece que é loucura, mas não é A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura Parece que é loucura, mas não é, parece que é loucura, mas não é A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura Missionários deixando conforto, pra levar o evangelho, parece loucura Muitos estão presos nas cadeias, mas não negam a Jesus, parece loucura Outros já morreram isolados, sem negar a Jesus, parece loucura Mas isso é o poder de Deus, são os mistérios dos céus, não é loucura Parece que é loucura, mas não é, parece que é loucura, mas não é A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura Parece que é loucura, mas não é Parece que é loucura, mas não é A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura Deus ocultou para os sábios entendidos e revelou aos pequeninos, parece loucura Jesus orando agradeceu a Deus, por ter nos escolhido, parece loucura Jesus irá arrebatar sua igreja, num piscar de olhos, parece loucura Mas isso é o poder de Deus, são os mistérios dos céus, não é loucura Parece que é loucura, mas não é Parece que é loucura, mas não é A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura A gente prega, a gente ora, a gente canta, a gente chora, mas não é loucura Quando eu deixei a minha terra casada Lá no pé da serra e saí a caminhar Fui viver a vida na cidade Porém a felicidade eu não pude encontrar Acostumado ver o sol nascer Deu lindo anoitecer que existe lá no meu sertão Com saudade eu tenho lembrado Da minha vida de gado e da minha plantação Me lembro que na hora de partir Meu pai ao se despedir Disse meu filho não se vá A vida na cidade é diferente Não se importam com a gente Você não vai aguentar Lá nem os vizinhos se conhecem Um do outro se esquece e só pensa em seu viver As árvores são prédios e a luz Ai meu Deus, ai meu Jesus As estrelas não se vêem E assim deixei a minha terra Esperança no meu coração Mas o meu tempo na cidade encerra Eu quero voltar pro meu sertão Hoje estou vivendo tão distante Não esqueço um instante do lugar que eu nasci Me lembro da minha mãe na janela Eu acenando pra ela no momento que parti O conselho que ela me deu Foi filho pelo amor de Deus Não esqueça sua raiz Se um dia a coisa complicar Não demore pra voltar Aqui você é feliz Hoje me lembrando do conselho Eu me vejo no espelho E nem me conheço mais Minha vida é tanta correria Eu não tenho alegria E também não tenho paz Estou decidido a voltar Peço pra Deus me abençoar Pois é disso que eu preciso Mesmo eu morando na palhoça Mas viver na minha roça Pra mim é um paraíso Um dia eu deixei a minha terra Esperança no meu coração Mas o meu tempo na cidade encerra Eu quero voltar pro meu sertão Um dia eu deixei a minha terra Esperança no meu coração Mas o meu tempo na cidade encerra Eu quero voltar pro meu sertão Quem foi que disse que você não vale E que você não pode E não vai conseguir Quem foi que disse que és um fracassado Que vai dar errado E tem que desistir Mas pra mim também não importa Esperança morta É pra quem não tem fé Escute agora o que eu vou dizer O importante é ter Jesus de Nazaré Quem tem Jesus Anda sobre as águas E não tem perigo de se afundar Ele dá a ordem E a tempestade tem que acalmar Quem tem Jesus Traz na mão a pedra Acerta o gigante Faz vir ao chão E se está na cova Faz o travesseiro Peito do leão Quem tem Jesus Tem vitória Viva e alegre Cantando glória Felicidade Felicidade Conquistou na cruz Paz de verdade Na realidade Só quem tem Jesus Tem, tem Jesus Tem promessa Ele mesmo disse Eis que cedo venho Para o céu de luz Só quem tem Jesus Ainda bem que eu tenho Se já lhe disseram Pra voltar atrás Baixar a cabeça E que já perdeu Não acredite Essa palavra é falsa Você faz parte Do povo de Deus E se alguém Já te jogou na cara Quis te humilhar Irmão, não negue a fé Escute agora O que eu vou dizer O importante é ter Jesus de Nazaré Quem tem Jesus Anda sobre as águas E não tem perigo De se afundar Ele dá ordem E a tempestade Tem que acalmar Quem tem Jesus Traz na mão a pedra Acerta o gigante O faz vir ao chão E se está na cova Faz o travesseiro Peito do leão Quem tem Jesus Tem vitória Livre e alegre Cantando glória Felicidade Convistou na cruz Paz de verdade Na realidade Só quem tem Jesus Quem tem Jesus Em promessa Ele mesmo disse Eis que cedo venho Para o céu de luz Só quem tem Jesus Ainda bem que eu tenho Quem tem Jesus Tem vitória Viva e alegre Cantando glória Felicidade Convistou na cruz Paz de verdade Na realidade Só quem tem Jesus Em promessa Ele mesmo disse Eis que cedo venho Para o céu de luz Só quem tem Jesus Ainda bem que eu tenho Para o céu de luz Só quem tem Jesus Ainda bem que eu tenho Quem tem Jesus O Golgotha ela nasceu Depressa cresceu Pelo mundo Pelo mundo se espalhou Enfrentou tempestades E ventos Ao longo dos tempos Impérios desafiou Tentaram levá-la ao fracasso Impedir os seus passos Calar sua voz Calar sua voz Foi tão grande e difícil A peleja Mas venceu a igreja E aqui estamos por nós Nem mesmo as fogueiras ardentes Assustavam os crentes Pois tombavam de pé Pois tombavam de pé Nem tão poucos ferozes leões Dos seus orações Arrancavam a fé Quanto mais a igreja Quanto mais a igreja sofria Muito mais crescia Em graça e poder Passou lutas Enfrentou perigos Mas nem o inimigo A pôde vencer Tentaram levá-la ao fracasso Impedir os seus passos Calar sua voz Calar sua voz Foi tão grande e difícil A peleja Mas venceu a igreja E aqui estamos nós Nem mesmo as fogueiras ardentes Assustavam os crentes Pois tombavam de pé Nem tão poucos ferozes leões Dos seus corações Arrancavam a fé Quanto mais a igreja sofria Muito mais crescia Em graça e poder Em graça e poder Passou lutas Enfrentou perigos Mas nem o inimigo A pôde vencer 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 Sei que sou abençoado A pôde vencer A pôde vencer Levante Levante sua mão Levante sua mão agora E declare a vitória Pro irmão do lado E quem crer Cante assim comigo Também sou um giro Sou abençoado Irmão ainda que se levante O mundo inteiro contra você Deus é contigo Deus é contigo Não se esqueça Levante a cabeça Você vai vencer Pois você é projeto de Deus Joia rara de muito valor Fosse chamado Escolhido Consagrado Ungido pra ser vencedor Não foi por acaso Irmão Que você veio a resistir Não foi destino Ou coincidência Isso foi providência Então cante assim Sei que sou abençoado Fui bem projetado Veio pra vencer Meu Deus é o Deus do impossível Faz coisas incríveis É só ver e ver Sendo assim abençoado Também posso abençoar Onde estendo minhas mãos Tem bênção de Deus Pode acreditar Levante Levante sua mão agora E declare a vitória Pro irmão do lado E quem crer cante assim Comigo Também sou ungido Sou abençoado Sei que sou abençoado Sei que sou abençoado Fui bem projetado Veio pra vencer Meu Deus é o Deus do impossível Faz coisas incríveis É só ver e ver Sendo assim Sendo assim abençoado Também posso abençoar Onde estendo minhas mãos Tem bênção de Deus Pode acreditar Levante sua mão agora E declare a vitória Pro irmão do lado E quem crer cante assim Comigo Também sou ungido Sou abençoado Sou abençoado Sou abençoado Posso abençoado Posso abençoar Sou abençoado Posso cantar E quem crer cante assim Comigo Também sou ungido Sou abençoado Sou abençoado Sou abençoado Sou abençoado Coração Coração dilacerado No peito Dor que não tem jeito De amizade Saudade que invade a vida Trazendo lembranças, fazendo chorar Somidão que sopra frio no corpo Dor e desgosto é noite sem luz Pavor e fracasso na vida Assim é a vida de quem não tem Jesus É assim que é a vida De quem não tem o Senhor Falta luz, falta carinho Falta paz, falta amor E a esperança que restava O forte vento levou Vento da desilusão que invadiu o coração Deixando as marcas de dor Alegria que invade a alma Traz a doce calma pra quem está sozinho Assim como a lua prateada Parei a estrada mostrando o caminho Quando o sol que nasce atrás dos montes Brilha no horizonte Trazendo a luz Assim é a vida do crente Feliz e contente Porque tem Jesus É assim que o crente vive Sempre feliz a cantar Vai cantando noite e dia Dia e noite sem parar Como é bom Como é bom amar a Deus Seu nome poder louvar Com louvor do coração Através de cada canção A Jesus Cristo exalta Com louvor do coração Através de cada canção A Jesus Cristo exalta A Jesus Cristo exalta A Jesus Cristo exalta Há uma promessa para quem espera Para quem confia no Senhor Jeová E mesmo estando em meio a tempestade Tem fé que o vento vai se acalmar Logo vem as ondas, vão se aquietar Sabe que a bonança está vindo aí Enfrenta a luta de cabeça erguida No meio da prova consegue sorrir E mesmo que jogue ele lá na copa Como aconteceu com o jovem Daniel Sabe que é do alto que vem o socorro Pois Deus manda anjo vindo lá do céu E se joga o crente dentro da portada O rei admirado vai ter que falar Mandei jogar três e eu tô vendo o pai Era o quarto homem que estava lá Não há encantamento contra Jacob Não há maldição contra Israel Deus abençoou esse povo É sempre vencedor Eu faço parte desse povo O que vai morar no céu Sou vencedor Eu sou Não adianta o inimigo pelejar Sou vencedor Eu sou Por isso feliz Assim eu sigo a cantar É direito meu Eu vou estar na bênção Todo dia vou vivendo em amor Em viver em Cristo Vive diferente E em Cristo Eu sou mais que vencedor Todos os problemas e enfermidade Vão ter que sair em nome de Jesus Pois aonde chega um abençoado Vai embora as trevas porque chega a luz O mal não resiste, tem que ir em volta Sai toda tristeza e desilusão Vou vivendo sempre em felicidade Porque eu tenho Cristo no meu coração E assim eu sigo sempre em alegria Ando todo dia e a paz não tem fim E quem quer sentir o que é ser feliz Com Claudio Veiga e Júnior Vem cantar assim Não há encantamento contra Jacob Não há maldição contra Israel Deus abençoado Deus abençoa Esse povo é sempre vencedor Eu faço parte desse povo que vai morar no céu Sou vencedor, eu sou Não adianta o inimigo pelejar Sou vencedor, eu sou Por isso feliz Assim eu sigo a cantar Sou vencedor, eu sou Não adianta o inimigo pelejar Sou vencedor, eu sou Por isso feliz Assim eu sigo a cantar Por isso feliz Assim eu sigo a cantar Aconteceu Outro dia no carmelho O duelo dos profetas Eu sou 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 Deus de poder Deus de poder Eu sou